Fala pessoal, beleza? Começa mais um vídeo de... Eu tô gritando assim porque não tem ninguém aqui na loja, tá? Tá até escuro ali, o Tom já foi embora, são quase 8 da noite e cá estou eu fazendo orçamento. Tom já foi embora, né? Obviamente, às horas da tarde, porque o mundo é maravilhoso na CLT, certo? Calma, não tô falando mal de CLT não, pelo amor de Deus, eu concordo com isso. Mas eu acho que deveria, pelo menos, tirar um pouco do governo e dar mais pro empregado. Acho que funcionaria melhor. O que vocês achariam disso, né? Receber mais, ao invés de dar pro governo mais coisa, né? Porque o governo é malandro, né? Sacana, certo? Bom, vou começar mais um vídeo de orçamento. Por que eu estou fazendo hoje? Porque amanhã eu estou indo para Brasília, né? Ver a questão lá do Combo e tal. Quando vocês tiverem... Eu tô pensando seriamente em colocar aqui na área de membros... A chave caiu aqui, relaxa. Na área de membros, né? Aqui, seja membro, sabe? Tem que seja membro aqui. Então, na área de membros, é... Colocar uma categoria lá pra quem quer essas informações antecipadas. São informações que vão sair, né? No YouTube, normal. Só quem quer receber essas informações de forma antecipada, até pra optar, porque vai ser um real time, né? Vai ser mais instantâneo. Eu vou estar publicando é porque eu vou estar no local, sei lá, uma hora depois. Aqui tem um certo delay pra sair os vídeos, porque tem que editar, gravar, organizar, editar, renderizar, subir, conferir, né? Colocar o card, né? Porque agora eu não tô esquecendo mais card, né? Vocês tão vendo, né? Tô malaco já. Então, e tô fazendo isso tudo sozinho, que eu tô sem editor, certo? Quem acha dessa... Quem acha essa ideia boa, certo? Bom, quem não acha boa, né? De toda forma, quer ser membro, aqui embaixo, né? Tem a parte de membros, onde tem duas categorias. Uma é pra você ter o curso de Bios, tá? É o valor mais alto lá. Nessa categoria, você também tem acesso à categoria mais baixa. E você tem acesso àquilo ali enquanto você for assinante, tá? Então, eu atualizo constantemente. Acabei de sair de uma rodada de vídeos aí, falando da parte de Bios. Na parte de Bios, o curso tá lá, não tem alteração. O curso já tá pronto, concluído. Só que assinando a parte Bios, você também tem acesso a esses vídeos técnicos que eu coloco semanalmente. Então, acabei de fazer uma rodada de renderizações de vídeos ali. Muita coisa técnica, tá? Os técnicos aqui tão fazendo... Tipo os vídeos que eu faço aqui no YouTube. Só que mais sério, né? Tipo, mostrando o que foi feito, sabe? Sem dar na firula. Então, são os vídeos... Se eu gasto, talvez, 20 minutos aqui, eles tão gastando 10 lá, sabe? Porque é mais... É mais diretão, certo? E também, quem quer ter acesso só a essa parte desses vídeos, é como eu já disse, né? É como se fosse um fórum, tá? Se você assina hoje, você tem acesso a todos esses vídeos que já foram lançados. Se você assina hoje, esse mês, aí mês que vem quer cancelar, você não vai ter acesso aos próximos Então, sim, não vai ter acesso mais à plataforma, mas você vai ter visto todos os vídeos que estão lá, certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, deixa o like. E se você quiser enviar equipamentos, o site mudou, tá? O site você não escolhe mais a unidade. Fala com o Eu Robô, tá? Tem Eu Robô lá, tem a minha versão Robô, tá? Que tá sempre sorrindo, sempre maravilhoso, sempre lindo, tá? Então, não é mal-humorado aqui, tá? Então, ele vai te responder todas as perguntas que você precisa saber pra poder enviar ou trazer equipamentos. Acredite, todas as respostas estão no site. Não precisa de atendente pra responder qual que é o valor. Se a gente repara, teclado gamer, teclado RGB, teclado mecânico, mouse, não sei o quê. Tá lá tudo respondido no site. É só dar uma lidinha, né? Sem preguicinha, aquela preguicinha de brasileira de lei. Então, larga isso aqui de lado um pouquinho. Lê lá, sei lá, talvez, 500 caracteres. Lê lá que vai estar tudo certo, beleza? Vamos começar agora aos orçamentos. Agora, eu tenho quantos orçamentos? 7, 8, 8 orçamentos. 2 são desktops. Esse certamente eu não vou conseguir publicar, mas a gente tem aí 6 equipamentos pra gente fazer o orçamento e se eles vão acompanhar comigo essa loucura. Quem sabe eu tenho mais dicas pra passar de cada modelinho pra facilitar a vida dos meus concorrentes, beleza? Aí eu já volto aí com os equipamentos aqui na bancada. Liga e não apresenta imagem. Tela preta, de acordo com o cliente. Processador AMD. Ó, o colher tá acionou já, mas tudo bem que tá tampando aqui, né? Ok, beleza? Placa de vídeo, Radeon. Tá aqui, ó. AMD Quad-Core, certo? AMD, o processador, né? A placa de vídeo, R8M445DX com 2 de RAM dedicado, VRAM, video RAM, certo? Beleza. Bom, muitos aí vão falar, né? O que é que é isso aqui? Pausa o vídeo aí e fala. E responde, comenta aí embaixo. O que é que eu tenho feito isso aqui? Respondeu? Beleza, né? Tem certeza? Quer mudar, não? Quer mudar de ideia, não? Tem certeza? Tem certeza que a maioria falou que é BGA, certo? Pode ser. Pode ser BGA, sim. Mas, eu não acho que seja. Tudo em questão de prática e tempo. Olha só. Vamos considerar que isso aqui é um desktop, tá? Um desktop. O que acontece quando o desktop tem problema na placa de vídeo? De não gerar imagem. A placa de vídeo que tá ali na televisão não gera imagem. Liga, mas não gera imagem. Ela liga, não gera imagem. Mas, todo o resto do computador continua funcionando. Nem sempre. Mas, o que acontece? Continua funcionando, certo? Beleza. O que é que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz aqui, então. Eu liguei ali, no mesmo que tá na bateria, dá pra ver. E, realmente, ela fica preta. Não aconteceu nada aqui. O SSD que tem aqui, o cliente levou. Aqui no balcão mesmo, ele tirou, parece, levou embora. Então, não vai entrar no sistema. Mas, teoricamente, tá na BIOS. Bom, BGA? Pode ser. Mas, eu já suspeito de outra coisa. Pelo fato de estar essa tela aqui. Se fosse BGA, ele nem daria o brilho. Pode ser que seja BGA? Pode, gente. Não tô descartando esse tema. Eu tô colocando aqui pra vocês hipóteses. É pra vocês pensarem. Não é pra pegar mastigado o negócio. Vocês pensarem comigo. Acompanhem o raciocínio do VEGATUI aqui. Então, beleza, né? Eu não acho, porque dificilmente a tela dá brilho assim, quando é alguma coisa da solda BGA da GPU. Bom, o teste que eu vou fazer, então, né? Eu quero saber se ele tá respondendo. Fixa. Eu não tô vendo nada que acende aqui. Então, o que eu trouxe aqui pra bancada? Tecladinho ligado. E, ó. Number Lock. Nada. Caps Lock. Nada. Não responde. Ele sequer está respondendo. Pode ser a parte de vídeo? Pode, gente. Mas, aí, já muda um pouquinho. Já muda um pouquinho, ó. Ele parou o cooler, porque realmente tava tampando aqui. Então, não tava tendo vazão de água, tá? Beleza. Vamos ligar e ligar de novo. Vocês vão ver. Testes básicos, gente. Básico, básico. Isso aqui é mais provável ser um defeito na placa do que na GPU. Pode ser na GPU? Pode. Mas é mais difícil. Eu liguei. Vamos ver. Vamos ver se ligou mesmo. Ligou lá. Só isso. Entra e fica assim, tá? Isso aqui tem grande chance de ser um problema na placa-mãe, tá? Ah, mas a placa de vício tá integrada na placa-mãe. Sim, mas tem um setor de diferença. Eu tento... Na verdade... Não, ligou de novo. Então, não é porque tá tampando aqui, não. Porque não tá, tá? Realmente tá entrando em algum modo de segurança. Pode ser alguma coisa do processador, que também é soldado na placa, tá? Então, assim, já vi que é um defeito mais grave. Provavelmente, tudo me leva a crer que é um defeito mais grave do que simplesmente uma solda BGA da GPU, certo? Então, isso aqui, gente, eu tô passando pra vocês macetezinho. Isso aqui é um macetezinho. Nossa, tá ruim? A câmera não vai falar. É um macetezinho. É um macetezinho. Não quer dizer que eu tô certo. Não, que eu sou não sei o quê, não. É um macetezinho, tá? Vamos analisar ali e ver. Dependendo se quando a gente aprovar, quem sabe eu faça um vídeo disso aí. Se eu conseguir tempo, né? Porque eu tô prometendo um monte de vídeo aí. Não sei se eu vou conseguir. Até agora eu tô cumprindo todos. Mas, dos que aprovam e tal, que eu coloco aqui. Vou continuar. Mais um, que o cliente quer um microfone. Só isso. A cliente, né? Se é uma mulher. É a dona desse equipamento. Quer um microfone funcionando. De acordo com o cliente, passou por outra assistência. A outra assistência tentou mexer, tentou consertar, não conseguiu. Ligando o microfone, usando o microfone interno, que normalmente fica aqui. Vamos ver. Escuro aqui, né? Vamos ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Normalmente são esses buracos aqui, ó. Tá? Esse aqui. Pode ser qualquer um desses aqui. Certo? Normalmente fica bem na webcam. Então, mesmo com esse microfone interno, ou com microfone externo, não funciona. Só isso. O alto-falante funciona, o microfone não funciona. Aí, a gente entra aqui e vê que é Windows 10 Home Single Language, tá? Que é a versão original do equipamento. Até vai ali, ó. Positivo, né? Ei, lixo! Eita, cacete! Tem ruim! Vai! Sony era bom demais. Agora vai, meu Deus do céu. Vai virou positivo, pra quem não sabe, viu? Então, tá ali, né? Positivo, informática, sociedade anônima. Eita em ruim. Deus me livre. Nossa, isso é ruim demais da conta. Meu Deus do céu. É o pior que existe, tá? O equipamento aqui, né? O processador não tem culpa. O processador Intel fabrica. A memória também não é positiva, né? Mas o resto é... Virou essa porcaria aqui. A primeira coisa que faz nesse aspecto aqui, ó. Testar outro sistema. É a primeira coisa que faz. Ainda mais porque no interno não funciona. No externo também não funciona. Então, a primeira coisa é testar outro sistema. Então, tem que tirar o HD e colocar o outro sistema aqui. Eu vou fazer isso fora da câmera, porque não tem necessidade. Está instalado, demora e tal. Vou deixar na bancada ali, fazendo esse teste, certo? E, enfim, né? Eu vou passar isso aí para o cliente se aprovar. Quem sabe eu consigo mostrar. Quem sabe eu consigo mostrar. Isso aqui eu não sei se eu vou conseguir mostrar, não. Tá? Mas o primeiro passo é passar a questão do sistema. Eu vou testar o sistema aqui antes. Beleza? Já vou mostrar isso aqui. Mas antes, Dell 50 e... Hã? Quem arrisca aí? Não tem nem o número dele aqui, ó. Cadê? Dell. Cadê, caceta? Já está tudo apagado, já. Esse aqui é um... Nossa, esse é ruim. Esse é ruim mesmo. Esse aqui é o 54... Eu sempre erro. 54, 80, 54, 70. Acho que é isso mesmo, tá? 54, 80. Se ele tiver digital aqui... Cadê? Não tem digital. Tem digital sim, ó. Tem digital. Certo? 54, 80. Tá? Com digitalzinha. Quebrada aqui para variar, ó. Normal, né? Botão Power certamente já era também. Ainda tem o clique, mas ele não liga, tá? Não está ligando. Esse aqui, gente. Já gravei vídeo sobre ele. Isso aqui é uma bomba que a Dell fez que... Meu Deus do céu. Isso aqui é a versão placa socket 1150 dos notebooks, tá? N problemas. Carcaça. Acabei de mostrar. Carcaça. Teclado dá muito problema. Mas teclado, ok. Teclado é muito uso, né? Bater lá, então pode ser um erro do cliente, uma culpa do cliente. Tá? Mas a processador queima, tá? Que é a quarta geração. É... Mosfet ali queima. Tem o Mosfet bem aqui, mais ou menos. Nesse setorzinho aqui, ó. Queima também pra caramba. Tá? O PWM. Meu Deus do céu. É uma asneira isso aqui. É uma carniça, tá? Bom. Ok, né? Isso aqui é defeito não ligado. É defeito em placa. Agora vamos nesse aqui. Esse aqui o cliente alega, tá? Palavras do cliente, tá? Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Ó. Pera aí. Ó. Placa Wi-Fi queimou. Não funciona mais. Instalador Windows 10, pois o cliente não conseguiu concluir a atualização do mesmo. Instalar o Windows 10, eu acho, né? Bom. Cliente técnico, né? Mas não. Placa de wireless não queimou, tá? Tá aqui a rede cabeada. Ah, você tá achando que eu tava falando que isso aqui era Wi-Fi, né? Não. A cabeada tá instalada, certo? A gente desce aqui, ó. Controlador de rede. Não tá instalado, na verdade. E olha a maravilha do Windows, né? Um lixo também do Windows 8.1. Isso que é o pior. É o pior Windows que já foi feito. Nem o 3.11, 3.11, era tão ruim quanto o Windows 8.1. Pera coisa, já estão ligados, né? Formatação, tá? Instalar o sistema. Colocar o Windows 10 bonitinho. Olha como é que asneiro que é pra desligar esse trem, bicho. Esse Windows aqui foi cagado, viu? Meu Deus. Esse aqui foi cagado mesmo. Eles cagaram. Eles defecaram esse Windows aqui. Então, passar a formatação, certamente vai resolver todos os problemas dele, tá? Bom, vai ficar faltando só o MacBook lá, que eu vou desmontar ele e mostrar o porquê que eu vou ter que desmontar ele. O equipamento aqui, ó. Tava esquecendo dele já, tá? Daqui a pouco vem o Mac. Ele veio lá do Rio de Janeiro, tá? Itaboraí. Itaboraí, Rio de Janeiro. Bom, tá com a cartinha aqui, tá? Se eu tô lendo aqui. Defeito. Novo, tá? Oitava geração. Assim, é novo, gente. Pô, oitava geração é equipamento novo. O meu é sétimo, eu acho. O meu é sétimo? Não, o meu é oitavo também. Tá? É equipamento novinho, né? Ó. Fonte funciona ali, certo? Ó, vou apertar o Power. Você liga no LED do Power, ó. Apertei. Só isso. Tá? Ó. Apertei. Só isso. O que quer dizer isso aqui, gente? Fácil, né? Aí. Quem quer pausar o vídeo e comentar. Ah, eu gosto de comentar de todo mundo aí, né? Os técnicos especializados. Nessas horas, os técnicos especializados são tudo. Ninguém comenta. Os especializados. Dá pra criticar, rapaz. Mas é um monte de gente que aparece. Bom. O problema é isso aqui, galera. Eu já sei que não é o Jack. Eu já sei que o curto é na secundária. Ele tem curto. Isso é um fato. Ele tem curto circuito. Isso é um fato. Isso é certeza. Como o céu é azul. É um fato. Vai vir gente postando foto do pôr do sol que o céu tá vermelho. Eu já tenho certeza que vai vir gente fazendo isso aí. Então, aqui, ó. Por que eu sei que é na secundária? Porque senão a fonte já estaria em curto. Se fosse na primária. Tá? Lembrando. Aqui é a primária. 19 volts. Entra aqui. Na 19, sei lá. Deve ser 19, né? Não muda. A amperagem que é 2.1, certamente. Vamos ver aqui. É isso mesmo. Eu acertei. 19 volts. 2.1. Então, eu sei que não é na primária. Porque a primária, nesse caso aqui, são 19 volts. A primeira entrada de energia que tem é essa, né? Tirando a bateria, claro. Mas a primeira coisa tem é essa, tá? Eu sei que ele tá alimentando, certo? Eu sei que ele tá alimentando. Não. Ah, não. Ele pode não estar alimentando. É verdade. Pode ser que a bateria acabou. É verdade. Também. É verdade, filhão. Vamos ver que a gente faz isso aqui. Vamos testar o cabinho aqui. Vamos usar o multímero. Vamos usar das duas mãos. Deixa eu confirmar aqui se tá tendo alimentação ou não. Tendo sem alimentação, tá? Eu não vou conseguir mostrar isso aqui, gente, com uma mão só, tá? Acho que vai ser bem impossível. Ó, consegui, ó. Beleza. Ó, encostei ali. 19 volts. Certo? Então, não é problema de bateria descarregada. Ou seja, teoricamente, vai que aqui deu problema, tá? Aí, ele não tá carregando a bateria. Então, o que quer dizer? Quando eu ligo aqui, ele não tem carga. Ele fala que não tem carga, porque ele não tá carregando. Não adianta plugar aqui. Não é isso, porque eu sei que tá entrando energia. Sacou? Beleza, né? Até aí, tudo bem? O que eu posso fazer, ó? Mexer aqui, ó. A bateria descarregada é interna, tá? Então, não tem como tirar. Porque o ideal seria tirar a bateria pra confirmar. Aí, ó, a bateria é interna. Tá vendo aí, ó? Aqui, HD e memória. Não tem como. Certo? Pra ter certeza se é um defeito de jack ou não. Mas, vamos lá. Esse aqui não tem defeito. Ele é um jack bem sensível. O jack, eu digo, é a entrada aqui, mas não costuma dar problema, não. Ó, nada, né? Ligo e nada, tá? Eu posso fazer o seguinte também. Tá com a bateria aqui? Eu posso rebolar, tá? Mas não eu, e sim o cabo. Mas bem devagar, tá? Porque senão ele quebra. Isso aqui é bem sensível. Pra quê? Pra saber se esse LED aqui, ele pisca laranja e está carregando. Porque como tem esse único LED aqui, É o LED que tanto a bateria é o tanto o power. Então, ó. Nada, né? Não acende laranja. Ou seja, não é um problema também do jack, tá? Não é um problema também do jack, tá? Tem como ter certeza? Só desmontando. Nesse caso, é só desmontando. Mas, por experiência, eu posso também fazer o quê? Isso eu já fiz, né? Vou pegar aqui, ó. Aqui. Vou colocar ele de ladinho. Caiu ali. Parafuso mingoloide. Vou segurar, porque depois é um parafuso que eu uso aqui, né? Pra alguma coisa. Vou deixar aqui. O que eu posso fazer aqui, ó. Vou colocar o flash. Ó. Jack ali, tá vendo? Posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Vocês estão vendo ali, ó. Que tá firminho, ó. Tô balançando, tá vendo? Não é jack. Não é jack. Beleza? Gente, sem precisar desmontar. Olha que maravilha. Sem precisar desmontar, meu querido. Sem precisar desmontar. Tá ali. E não liga. Ó. Aperta o power. Não liga. Tá vendo? Por quê? Quando eu ligo o power aqui, ele vai pra secundária. Os 19 volts aqui, eles são transformados em 3.3, 1.8, né? 5 volts. Sei lá. 10 volts da bateria. Ele é transformado em uma tensão secundária. Certo? Alguma dessas partes, tá? Que eu digo da placa. Que eles são alimentados com algumas dessas tensões secundárias. Como eu disse. 1.8, 3.3, 5 volts. 10 volts da bateria. 12 volts. Sei lá. 11 volts. Sei lá. Do quanto que é a bateria. Tá em curto. Então, o que ele faz? Ele impede que ligue. Ó. Não permite. Tá? Se fosse feito na primária. Um curto-circuito na primária. O que que ia acontecer? Curto-circuito aqui, gente. Ou seja, negativo e positivo. Tá em curto. Tá encostado. Quando eu ligar essa fonte aqui, o que que ia acontecer? Tem muito notebook que ia acontecer isso, ó. Quando você liga a fonte, aqui fica piscando. Ou simplesmente apaga a luz. O que quer dizer isso? Que tem um curto na primária já. Nesse caso aqui, não é na primária. Porque ele tá entrando 19 volts. Só que, na hora que ele tenta habilitar alguma das tensões que não é always on, né? Sempre está ligada. Ele desarma. Então, é isso aqui. Certo? Então, já sei quando é feito. Na placa dele. Simples assim. Tá sem precisar desmontar. Ah, é defeito na placa. Aí, é o que eu já falei mil vezes, né? E mesmo assim, algumas pessoas insistem em denegrir. Não denegrir, não. A pessoa falou, já não usa essa palavra, não. Beleza. É costume só. Mas, é... Tenta difamar o trabalho. Ah, tá cobrando caro, não sei o que. Gente, o nosso trabalho aqui não é baseado em um capacitor. Não é baseado em um MOSFET. Não é baseado em absolutamente nada disso, tá? Nosso trabalho aqui é a nossa hora técnica. Se eu troquei um capacitor ou dois milhões de capacitores, tanto faz. Porque o capacitor custa 10 centavos. Custa míseros 10 centavos ou 1 centavo. Não custa nada. Não custa nada. Pega sucata ali. Não custa nada. Certo? Então, independente disso, a gente cobra a hora técnica. O trabalho é a nossa hora que vale aqui. É a nossa maior valia. Eu já expliquei isso em vídeo. Então, não adianta denegrir aí, né? Foi mal. Não adianta querer estragar. Ah, nossa, cobra caro. Não, se não está satisfeito, leva em outro lugar. Pronto, acabou. Agora vamos no Mac aqui. Tá? Que aí sim, acabou. Já são quase nove da noite. É, eu aqui, ó. Pra quem fala que pergunta se eu não tenha medo, tem não, mano. A hora vai vir pra qualquer um. Não tem essa não. Beleza? O papo macabro, né? Deixa eu pegar a chavinha aqui pra desmontar o Mac e explicar o que está acontecendo com ele. Vamos finalizar com esse MacBook Pro. Ó, mas eu queria, antes de montar, eu queria mostrar isso aqui, ó. Os parafusos tudo zoados, tá vendo? Tudo espanado. Espanado ou espamado? Ah, já esqueci, hein? Me corrigiram lá, mas já esqueci. Faltando vários parafusos, tá vendo? É normal, né? Falta parafuso em Mac é o normal, tá? Chegou desse jeito já. Defeito dele. O que eu quero desmontar ele pra mostrar aqui? É um equipamento já antigo, né? Antigo, o 1502, ele é de quê? Qual o ano que é? Respondou aí, né? O 1502? 2014, mais ou menos, eu não sei. Eu não sei. Tá, então eu estou só chutando, mano. Bom, o cliente diz que hora liga, hora não liga. Beleza, até aí tudo bem, né? Defeito de placa? Pode ser, mas é mais difícil, né? Porque um componente que faz hora ligar e hora não ligar é difícil. Pode ser que um componente faça hora dar imagem, hora não dar imagem. Agora, hora ligar e hora não ligar é meio estranho. Ok, até aí tudo bem. É um equipamento que já é um pouco mais antigo, né? O que você suspeita dele? Ah, a bateria pode não estar boa. Hora liga, hora não liga. Será que é isso? Pode ser isso. Mas eu vou mais longe um pouquinho. Deixa eu desmontar ele aqui. Vou mostrar antes e eu já explico pra vocês. Já comenta aí embaixo aí, enquanto isso, né? O que vocês acham que é esse defeito aqui? Vamos ver se eu acertei ou não. Hora liga, hora não liga. O que vocês acham que é? Bom, vamos lá. Eu não mexi nele ainda, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Hora liga, hora não liga, né? O que eu quero fazer nisso aqui? Deixa eu tirar a agulha aqui. Tá meio difícil. Cacete, agulha. Cacete, cacete, agulha. Aí. Agora sim, tá na posição bancada de técnico, tá? Sempre nessa posição aqui. Bateria pode estar viciada. Pode realmente não ligar. Eu tentei ligar mais cedo, tá? Não ligou. Pode ser que a bateria esteja ruim. Pode ser. Mas não ligou. Certo? Mas é o seguinte. Vamos plugar aqui a energia dele, ó. Plugou. Cadê? Vai acender, não? Vai ficar de frescagem, né? Olha lá. Vai. Não liga ou não liga? Apertei de novo. Não ligou. Nem acendeu aqui, né? Tá aqui a minha tomada. Vou ver aqui. Confere. Será que tá desligado, né? Não, tá não. Tá ligadinho aqui. Vou apertar mais. Nada, né? Tomada aqui eu não mexo nela. Então, não é para estar ruim. Certo? Não ligou, né? Beleza. Vou dar de novo. Apertei. Nada, né? Vamos fazer o seguinte. Vou até inverter aqui, ó. Porque ele saiu fácil. Não liga, ó. Não. Nem arma, né? Será que é só a fonte o problema dele? Agora funciona? Não? Não. Eu não duvidaria. De fato, não duvidaria. Deixei no cabo. Ele deveria. Acionar aqui. Realmente. Não tá ligando. Não tá nem energizando aqui, né? Tem nem energia. Energia. Bom, aí eu já vou para outro princípio, tá? Eu não tinha testado com o carregador. Se o carregador acendia ou não. Mas vamos lá. Deixa eu fazer o que eu quero fazer aqui. Vamos ver isso aqui, ó. É aqui mesmo com a bateria? Não. Aqui é o teclado. Aqui é o touch. Aqui é a junção das duas placas. É aqui mesmo, né? Vamos confirmar aqui, peraí. Aqui é o do mousepad. Aqui é o teclado. E aqui tá o warning por causa disso, né? Agora eu tô ligando e desligando errado. Deixa eu ver aqui, peraí. Acompanha comigo. Quem sabe é mais ao vivo, bicho. É aqui mesmo. Só que é para baixo. Tirar o desliginho, certo? É para baixo, não é. É para cima mesmo. Vai, filhão. Vai, filhão. Aí, ó. Se eu tivesse quebrado, hein? Quebrou não, filho. É para cima. Quebra a unha, mas não faz errado, né? Pelo amor de Deus. Vamos inserir agora sem bateria? É isso que eu queria fazer. Hora liga, hora não liga. O que parece ser? O que eu estava achando que era? Pelo jeito não é. Defeito teclado. Porque o teclado é o maior contato. Na hora funciona, na hora não. Na hora funciona, na hora não. Tá? Mas. Já, já, eu já descarto. Porque deveria pelo menos ligar aqui. Então, por que eu desmontei para tirar a bateria? Lembra? Do computador da Ohana lá? Do picareta? Do pilantra lá de Brasília? Que enganou? Deu mó migué? Então. Sem bateria, tem que ligar sozinho. Então. Ao ligar aqui, se ele ligasse, que não vai ser o caso, porque não está nem acendendo. Se ele ligasse, o que que ia acontecer? Né? É um defeito teclado. É um contato. Eu testaria várias vezes. Ligo aqui, ligo de novo, ligo, ligo de novo. Porque aí vai confirmar que é um defeito teclado. Mas no caso aqui, não está nem acionando. O que que eu vou fazer? Vou pegar outra fonte. Se por acaso, se tiver com defeito. Deixa eu medir no multímetro e ver se tem alimentação ou não. Porque se não tiver alimentação também, aí realmente, se tiver alimentação e não estiver acionando, não dá efeito na placa. Vamos tratar. Tá? Se não tiver alimentação, defeito na fonte. Pessoal, milagrosamente ligou. Juro. Milagrosamente acendeu. Eu tirei. Aí eu ia medir aqui, mas não ia conseguir. O que eu ia fazer? Eu ia medir aqui, ó. Milagrosamente ligou. Tá vendo? Acendeu. Mas o equipamento não ligou. Então não é um defeito mau contato. Já. Ele ligou verde, depois ficou laranja. Então vamos lá. Vamos tentar ligar de novo. De novo, ele ligou de primeira. Não ligou. Tá vendo? O colher está girando normal. Ele deveria ligar. Está sem bateria. Defeito em placa. Vamos tratar do Simbras. O que é que é, Getúlio? Eu vou saber depois o cliente aprovar. Por que eu vou ficar mexendo isso aqui? O cara vai dar uma prova, meu amigo. E como eu já disse, não importa se é um capacitor ou gente. É hora técnica, bicho. É o que a gente sabe fazer. É hora técnica. Uma coisa eu não sei. O equipamento está bem sujo. Talvez, é bem provável que esteja alguma parte oxidada. MacBook, né? E água, né? Parece que é uma coisa feita para outra. Nunca vi. E agora que ele está acionando ali, ele está carregando. Ele deveria ligar. Se não está ligando, pode ter um defeito teclado? Pode até ter. Mas se por acaso não ligou, não é só um defeito teclado. Ele tem mais defeito. Ele deveria ligar sem a bateria estar conectada. Isso é automático de todos os MacBooks. Não sei, vou passar exagerando. E alguns equipamentos, inclusive, ASUS, DEL, sem a bateria interna, também liga sozinho. Beleza? Então é isso. Vamos passar para o cliente. Finalizar mais um dia. Quase 9 horas da noite. Mas pelo menos concluir quase todos os orçamentos. São só os gabinetes aí, mas os meninos fazem esse gabinete amanhã. Beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Mais uma vez. Se inscreve no canal, ative o sininho, comenta, compartilha, deixa o like. Considere ser membro, porque tem muita coisa, muita informação muito mais pertinente também na área de membros. Beleza? É isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.